Fala galera do Bandeirantes, tudo bem? Aqui quem fala é a Gabriela Bitolo, armadora de direita do Esporte Clube Pinheiros. Eu sou atleta de futebol há 10 anos já, mesmo eu tendo 21 anos, já comecei bem cedo na escola. E eu acredito que para ter êxito nos arremessos de 6 metros e 9 metros, existem algumas coisas relacionadas e algumas coisas mais específicas para uma coisa e para outra. Por exemplo, no chute de 9 metros, eu acredito que uma dica que eu posso dar é você, sempre que possível, manter a distância do bloqueio. O que é isso? Você procurar distância entre os segundos defensores e os terceiros defensores. E que isso vai te dar uma visão melhor do gol, da goleira, como ela está posicionada. E do bloqueio, você consegue tirar mais o braço e enxergar mais o que você está fazendo. E uma outra dica para os 9 metros é você mudar o ritmo. Não sempre você ter o mesmo tempo de passada. Por exemplo, você não vai chutar todas as bolas fazendo 1, 2, 3, chute. Você pode dar um passo e chutar, você pode dar dois passos e chutar. Então, eu acho que essa variação de tempo pega muito o defensor de surpresa e é bom para você. E para os 6 metros, eu acredito que uma dica que eu posso dar, que é muito simples, mas ao mesmo tempo a gente não repara, é o tempo que você tem no ar. Você tem que ter uma bela dimensão. E no ar, você olhar o que o goleiro está fazendo, a figura que ele está fazendo e brincar com o recurso. Às vezes você pode tirar a força da bola, às vezes você pode dar um arremesso com muita força, às vezes você pode brincar de mosqueta, vaselina. Eu acredito que se você tem recursos, o chute de 6 metros variado, você tem mais êxito do que ficar somente com um chute, um vício nesse chute. Então, essas são minhas dicas. Espero que vocês estejam bem, mesmo na quarentena conseguirem ter esse contato com a modalidade, que é muito importante. E é isso. Um grande beijo e até mais.